Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente veio aqui no centro de Toyohashi, à noite. Eu nunca gravei aqui para o canal o centro à noite e a gente veio atrás de uma hamburgueria que a gente encontrou no Instagram e a gente vai conhecer e levar vocês para conhecer com a gente, tá bom? Então vamos lá com a gente procurar essa hamburgueria. A gente veio conhecer esse restaurante aqui, é uma hamburgueria, eu vou dar uma mostradinha para vocês também. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. É do dia que a gente veio aqui, tinha recém-inaugurado o espaço e para cá, aqui na avenida, já começa aquele centrinho mesmo, onde tem a estação, tem os restaurantes chinês, japonês, indiano, tem vários tipos de restaurantes, bazinhas. É bem legal o centro de Toyohashi. Hoje está bem vazio essa hora, acho que já são umas 10 horas da noite de sábado, né? Então já deu uma diminuída no movimento, geralmente é mais cheio, é mais movimentado. Mas hoje até que está bem vazio. Olha só os restaurantes, os barzinhos daqui, eu acho bem fofinho esses que são bem tradicionais mesmo, que tem a decoração bem japonesa. E aqui também tem muitos lugares que tem os karaokê, os famosos karaokê japonês, né? Onde as pessoas elas vão para, olha, bem ali dá para ver um, deixa eu dar o zoom para mostrar para vocês a fachada ali do outro lado da rua. Ali, ali tem um karaokê e lá as pessoas pagam o valor para ficar bebendo dentro de uma salinha e cantando, cantando no karaokê. É bem legal. Aqui no meio passa o bondinho, olha, passa o bondinho aqui bem no meio e a gente está atravessando a avenida agora. Gente, eu vou gravar muito rapidinho, é só mesmo para vocês terem uma noção. Olha esse estacionamento aqui, esse estacionamento, o carro, ele coloca o carro, ele fica em cima daquela plataforma redonda ali, se vocês conseguem enxergar. Espera aí. Aí, aqui não vem um carro agora para estacionar, para eu mostrar para vocês, mas coloca o carro ali em cima daquela plataforma redonda e o carro gira. E aí é guardado, né? Aqui, como tem pouco espaço para muita coisa, eles aproveitam bastante com tecnologia o espaço que eles têm. Está tudo bem, bem, bem vazio, está fechado, muitas coisas. Aqui, essa rua está mais movimentada, né? Ali está bem cheio de jovens bebendo, aqui tem um barzinho, olha, que fofinho. E eu acho que eu nem vou conseguir gravar ali para vocês também, porque o pessoal está bem alterado ali, estão bêbados, né? E aí é bom a gente não filmar para o lado dali para não ter treino. Esses aqui são os famosos patins. que são as casas de jogos, né? O pessoal vem. E é assim, gente. É bom a gente evitar gravar em alguns lugares aqui. Tem um pessoal que já está meio mais para lá do que para cá. E aqui é a estação, ali em cima. É a escada, né? Lá em cima tem a estação de Torracho. Olha, aqui também é o outro lado do pachinko, da casa de apostas. Jogos de azar, que aqui é permitido. E aqui é o restaurante chinês que a gente gosta de vir. Esse é onde o rapaz está entrando. É bem pequenininho, mas a gente gosta de comer aqui. Olha, bem aqui é o estacionamento das bicicletas. E eu vou mostrar para vocês o mundo de bicicletas que tem aqui. Olha só, gente, a quantidade de bicicletas. Tudo isso aqui. Como que acha essa bicicleta? Se você esquecer o lugar que você colocou, já era. Tem aqui o segundo andar e está vazio hoje. Porque tem dias que eu venho aqui e aqui em cima está tudo cheio. É que hoje a gente está no feriado, né? Então, está bem vazio. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Nem que seja um pedacinho aqui com a gente. E outro dia eu venho e vejo se consigo gravar mais coisas com o centrinho aberto, tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!